Baseado na série de quadrinhos de sucesso Spider-Gidon de 2018, a continuação do Spider-Verso, chega essa nova caixa repleta de aracnídeos no universo de Marvel United. E aí, preparado para o Magedon-Aranha? Spider-Gidon não é só mais uma nova expansão, é uma nova caixa inicial que traz tudo o que você precisa para começar a sua coleção de Marvel United. Ela traz regras adicionais com novas mecânicas, o modo Super-Vilão e o novo modo Solo-Comandante. São cinco novos heróis aracnídeos, dois anti-heróis e mais dois vilões. Cada novo vilão traz novas tramas vilanescas com regras especiais. Como Morlum, que elimina os heróis quando são locauteados e faz com que os jogadores iniciem o seu próximo turno com um novo herói. O superior Spider-Man, que compete com os heróis para resgatar civis, derrotar bandidos e colecionar fichas de ameaça. Agora, alguns heróis também podem receber algumas cartas de equipamento, que trazem novas ações e novos poderes. O que deixa os personagens muito mais temáticos. No novo modo Solo-Comandante, um herói joga sozinho, mas com o apoio de mais quatro heróis que criam um deck de suporte, com suas 12 cartas de efeitos especiais combinadas. Cada personagem traz uma nova dinâmica para a mesa, como o Spider-Man Noir, que vai marcar os seus alvos para então destruí-los em nome do povo. A Silk, que desliza sorrateiramente pela sua teia de seda sem ser pega pelos vilões. O Spider-Punk, que deixa o vilão atordoado com seus 15 mil watts de punk rock e usa seu atirador de teias para se mover, salvar civis e prender bandidos. O simbionte Spider-Man, que com seu aprimoramento simbiótico, ganha grandes poderes e grandes responsabilidades. O jogo traz ainda o Scarlet Spider e a Penny Parker, pilotando seu Mac com energia psíquica, além do Anti-Venom e do Spock como vilões. Apesar de ter tudo o que uma caixa básica precisa para você começar a sua coleção, aqui as regras podem ser um pouco mais complexas e as tramas um pouco mais desafiadoras. O que é muito legal se você já é um jogador experiente de Marvel United. São mais marcadores para gerenciar e mais etapas para prestar atenção. Fora isso, o jogo é o mesmo, com a mesma dinâmica de gestão de cartas onde a gente vai montando o nosso enredo, como a gente tanto curte. Se você já é um jogador experiente em Marvel United, vai adorar as novidades e o tema dessa caixa. E se você está chegando agora nesse universo e está considerando pegar Spider-Guida como a sua primeira caixa inicial para começar a sua coleção, ótimo! Vai funcionar também muito bem, até porque ela traz uma quantidade muito maior de heróis e personagens do que qualquer outra expansão. Tenho certeza que você vai curtir. E se você curtiu, dê um like e inscreva-se aqui no nosso canal, tem novidades chegando toda semana. Segue a Mundo Galápagos em todas as redes sociais para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui, até a próxima galera! Valeu!